Olá minha galerinha ó eu te mostrei antes agora tô mostrando ela depois não lavamos só jogamos uma água porque a moto não pode ensabuar por causa que ela tem que jogar água com ela funcionando para não danificar as peças dela Olá pessoal agora você vai dando uma olhada nas nas partes que nós lavou enxugou e fizemos uma revitalização Olha aí para vocês ver nas rodas dá uma olhada em participa aí com nós Sã Lava Jato dicas automotivo e lava motos junto fui